Charles Leclerc teve uma campanha de altos e baixos, só que do Japão em diante, o carro ficou muito mais na mão e o Monegasco conseguiu imprimir ritmos muito melhores se comparado às corridas anteriores. Afinal, o que aconteceu para ele conseguir essa virada de chavinha e também o que isso nos mostra para o carro da Ferrari de 2024 e também para o futuro de Carlos Sainz na equipe? Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, você deve ter reparado que a Ferrari teve momentos de alta e também de baixa na temporada, inclusive conquistaram uma vitória com o Carlos Sainz, no caso, mas em outros grandes prêmios simplesmente não conseguiram desempenhar da forma que gostariam. Só que olhando pelo lado de Charles Leclerc, teve uma atualização específica da Ferrari que acabou fazendo total diferença. Pegando uma colinha do jornalista Scott Mitchell, que eu vou deixar o link aí na descrição para você ler a matéria completa, podemos ver que a atualização do Grande Prêmio do Japão foi o grande ponto de virada para o jovem piloto Monegasco. Mas o que tinha nessa atualização? A parte dianteira do carro foi revisada, o assoalho também foi revisado, o difusor foi revisado e também o side pod. Tudo isso para um melhor equilíbrio do carro e também melhorar a eficiência aerodinâmica, gerando até mesmo um downforce mais consistente. O Frederic Fasser, na época chefe da Ferrari, descreveu como uma pequena atualização, já que não pretendia ter um grande ganho de performance, porém, para Charles Leclerc ainda de acordo com o chefão, acabou sendo benéfico, ele ficou mais confortável com o carro. E isso foi inclusive confirmado pelo próprio Leclerc. Ele fala que teve duas temporadas distintas, uma pré-Japão e outra pós-Japão. Ele se sente muito mais à vontade, ou se sentia muito mais à vontade com o carro desde o Japão. Trabalharam na consistência em diferentes condições, o que ajudou muito no estilo de pilotagem dele. Ele gosta de ter um carro com um pouco de excesso de direção, uma frente forte. E na primeira parte da temporada, ele não conseguia fazer isso porque o carro era muito de lua. Em alguns momentos funcionava, em outros ele era completamente imprevisível. Se você voltar um pouquinho mais no tempo, vai lembrar que logo após as férias de verão, aquelas férias ali do meio do ano da Fórmula 1, o ritmo de Leclerc não era grande coisa. A Ferrari estava com o carro ajustado para o understeer para tentar domar um pouco mais essa traseira. E isso se adaptou melhor ao Sainz, que conseguiu inclusive alguns bons resultados, incluindo a vitória em Singapura. Leclerc até buscou ajustar o seu estilo de pilotagem para replicar a eficiência e eficácia de Sainz, mas não conseguiu tanto sucesso assim. As coisas só mudaram quando chegaram no Grande Prêmio do Japão, com aquela atualização, em que a plataforma por si só ficou mais estável, ou seja, mais previsível, o que fez com que Leclerc pudesse voltar a ter uma pilotagem mais natural, em que ele não precisasse mais pensar no que estava fazendo, apenas fazer por instinto, de forma automática. Isso é inclusive dito por vários pilotos como sendo a melhor forma de você desempenhar. Quando tudo flui de uma forma natural e automática, você não se preocupa em pensar, vamos assim dizer, é quando os tempos acabam surgindo. Leclerc afirma que após o Japão, se sentia muito mais à vontade e podia ser muito mais consistente. E realmente, os dados do Leclerc pós-Japão são melhores em basicamente tudo, seja uma média maior de pontos por corrida, pole positions, pódios, média de largada, média de terminar a corrida e posição final, tudo acabou sendo melhor. O que nos mostra como é importante um carro ajeitado e que o piloto se sinta à vontade. Em alguns vídeos tenho dito que as equipes geralmente fazem o carro para ser o mais rápido possível e depois vêm com os pilotos aquilo que precisa ser feito para eles ficarem mais à vontade. Só que o conceito por si só é o mais rápido possível. Geralmente as pessoas falam, o carro não é tão na mão do piloto X, é mais para o Y. Ora, mas cabe aquele piloto se adaptar. E fica essa crítica também aqui ao Leclerc em relação à adaptação dele. Ele tentou, mas não conseguiu. Só que depois do Japão você tem o inverso. O Carlos Sainz está tentando se adaptar ao estilo do Leclerc e não conseguiu. Você vê que o Sainz teve um final de temporada mais melancólico, enquanto o Leclerc terminou mais em alta. Isso tudo nos mostra como é importante o piloto estar à vontade com a máquina e mesmo que aquela máquina tenha um potencial para ser desbloqueado, se o piloto não tiver 100% confiante, ele não vai conseguir extrair aquilo que a máquina pode oferecer. E eu falei para vocês, o que isso significa para o futuro do Sainz e para a temporada 24 da Ferrari? Bom, para o ano que vem é muito simples. A Ferrari já está conseguindo identificar e resolver problemas que já vinha há alguns anos. Isso é importantíssimo. Frederic Vazer tem conseguido achar esses problemas, é claro que aqui eu estou falando da gerência dele, e não ele somente especificamente, mas tem conseguido achar os problemas do carro e com isso, melhorar ainda mais o carro, melhorar de forma assertiva e não ficar colocando peças a esmo para ver se dá certo. A Ferrari terminou a temporada 2023 com o carro que aparenta ser muito mais equilibrado e confiável do que no início do ano. E claro que para 2024, isso acaba sendo muito bom. Nós sabemos que eles vão mudar alguns conceitos, não vai ser o carro todo 100%, mas alguns conceitos serão modificados, e isso implica em uma Ferrari juntando útil ao agradável. Tudo aquilo que ela já pesquisou e já sabe que funciona do seu conceito, vai ser incorporado àquilo que ela já vinha pesquisando das outras equipes, e que em tese nas simulações, também funcionam muito bem. Por isso, você pode esperar uma Ferrari vindo um pouco mais forte. Não tenho como afirmar que vai bater de frente com a Red Bull, mas pelo menos, com uma diferença menor em relação aos taurinos, eu acho que é algo bem realista a se dizer de uma Ferrari que aparentemente encontrou o caminho certo e que aparentemente encontrou o chefe ideal para sua equipe. Vazer tem mudado a cultura, o modus operandi, então não é à toa que isso está acontecendo. Por outro lado, o Carlos Sainz vem falando que quer ficar na Ferrari, mas também já confirmou aquela informação que trouxemos para vocês, que ele está falando com outras equipes. O pai do Sainz já falou isso, e o próprio Carlos Sainz Jr. também já falou sobre isso. Inclusive a Audi seria uma dessas equipes confirmadas. Então o Sainz não tem uma garantia da sua permanência por tanto tempo assim, por mais que possa assinar uma renovação de contrato. O Sainz é um piloto que está começando a ver que quando o carro fica mais na mão do Leclerc, Leclerc tem uma chance maior de terminar na frente dele, porque como já falamos aqui também em outras ocasiões, o Monegasco é naturalmente mais rápido, ele só precisa consertar o problema da inconsistência. Tirando isso, ele é sim um piloto mais confiável e melhor do que o Sainz. O Sainz tem como aliado a consistência. Se o rival dele corrigir a falha, então o Sainz ficaria sem espaço na Ferrari, já que ele quer ser protagonista de uma equipe grande. E talvez a única que sobre para ele seja realmente a Audi. O que eu não vejo problema algum, pelo contrário. O grupo Volkswagen geralmente entra para brigar entre os cabeças. Mas olhando todo o cenário da Ferrari com o Charles Leclerc, e também a situação do Sainz nos últimos anos, eu posso afirmar sem medo de errar que 2024 vai ser uma temporada crucial para o piloto espanhol. Mesmo que tenha assinado uma renovação contratual, ele pode sim vir a sair em 2025 ou 2026, que é o início do regulamento com a Audi, por conta de um Charles Leclerc mais forte com um carro mais na mão. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo nos próximos anos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. E te lembrar que está tendo a promoção do Ayrton Senna uma jornada interativa, muita gente está comprando, tem vários produtos aí na descrição que também são best-sellers, eu selecionei especialmente para vocês. Deem ideias também daquilo que vocês querem ver de produtos selecionados. Se você vai comprar na Amazon, seja o que for, tem um link geral aí embaixo também. E claro, te convido a entrar na Instant Gaming, a nossa parceira de jogos, você que joga em console e computador, entra lá porque os preços são excelentes, e pelo link do canal você nos ajuda também. Escreve aí nos comentários a sua opinião, um grande abraço, valeu e falou!